Na Copa da Alemanha, em 2006, eu convivi muito com Santana na cobertura que a RBS fez e a gente ficou muito tempo em Munique. Uma bela noite, nós fomos jantar no hotel mais chique de Munique, eu, Santana e algumas pessoas que estavam lá. Foi um jantar super agradável até que todo mundo estava feliz, o Brasil ganhou um dos jogos e aí, então, vamos lá, vamos para um lugar legal, animado. A gente perguntou para o concierge do hotel e nos indicaram a boate mais legal, a casa noturna mais legal de Munique. Só que, como acontece em muitos lugares, fora do Brasil principalmente, existia uma portaria e uma recepcionista que escolhia as pessoas que podiam entrar ou não. Eu já olhei, eu estava de tênis, calça, uma camiseta Polo RBS, o Santana estava com uma jaqueta completamente escandalosa e tênis também, calça de brim, todo uniformizado e disse, Santana, vamos voltar, Santana, vamos deixar entrar. Bom, ele tanto fez, tanto fez, botou capuz, fez até uma voltinha assim para a portaria, ensaiou uma dancinha, mas não teve jeito. A mulher não nos deixou entrar e a gente voltou muito frustrada aquela noite na nossa tentativa de entrar numa boate em Munique. E aí, para você essa história é um fato ou uma lenda?